Seja o vosso nome e venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixei-nos cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Jesus é o Senhor das minhas vidas, Jesus é o Senhor das nossas famílias. Jesus é o Senhor das minhas vidas, Jesus é o Senhor das minhas vidas. Glória a Deus, Jesus é o Senhor das minhas vidas, Jesus é o Senhor das minhas vidas. E as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixei-nos cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Jesus, o pão vivo, disse do céu, quem come deste pão viverá eternamente. Minha força e vitória tem o nome que é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar. Pois minha força e vitória é Jesus. Deus, o pão vivo, disse do céu, quem come deste pão viverá eternamente. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti, quero que sejas no centro, Senhor, da minha vida. Deus, o pão vivo, disse do céu, quem come deste pão viverá eternamente. Amém. Eu confio em vosso Senhor, com fé, esperança e amor. Se for graças e loucores, sejam dadas a todo momento. Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento. E se em meio à tribulação, eu me esquecerei do dia. Ilumina meus cérebros com tua luz. Jesus, ponte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o filho da rainha. Jesus, ponte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o filho da rainha. Jesus, o rosto divino do homem. Jesus, o rosto mal de Deus. Chegue em duas vezes dentro da casa, meu Senhor. Amém. 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 Amém.